Olá, meus notícias! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos um quadro que eu vou falar pra vocês, gente, foi sofrido pra gravar, viu? Porque a segunda vez que a gente tá gravando, a primeira vez deu vários erros, mas a gente está aqui pra poder gravar o Soletrando, o quadro em que a gente vai se lascar muito, porque pelo menos da primeira vez que a gente gravou a gente se lascou demais. Foi um terror. Inclusive eu estou pensando em fazer um acerto com esse vídeo, porque não dá pra ele ser um vídeo normal porque teve muito erro nele, mas dá pra ser um acerto, se vocês quiserem. Gente, tá muito bom, vocês vão querer, de verdade. Tá muito engraçado. Sim, ficou muito engraçado. As palavras, gente, vocês não têm ideia do que que saiu. Principalmente da Clara, vocês não têm ideia do que que saiu. Foil. Não me acusa não, não me acusa não. Me deixa quietinha. Estou fazendo acusações, eu estou falando. Me deixa quietinha. Eu vou ficar calada nesse vídeo inteirinho. Eu só vou abrir minha boca quando eu for obrigada. Vamos explicar aqui pra vocês por que o André está aqui, né? Até agora a gente está aqui falando como se o André não estivesse aqui, gente. O André está aqui porque ele vai ser um Luciano Huck daqui. Ele que vai dar as palavras pra gente, entendeu? E ele vai corrigir, fazer essas coisas, aplicar numa frase e dar o significado dessas coisas. Como é que funciona o soletrando, gente? Acredito que todo mundo tenha visto soletrando aqui na vida já o quadro lá do Luciano Huck, caldeirão do Huck, que é que a pessoa tem que soletrar a palavra. Normalmente pegam palavras mais difíceis, mais complexas, com algumas pegadinhas. A língua portuguesa é desgraçada e a gente vai falar a casa. É, um bom resumo. O André escolheu nove palavras. Vão ser três palavras pra cada. Não vai ser uma palavra pros três acertarem. Ele escolheu palavras que vai pegar no ponto fraco de cada um. E ele sabe qual que é o ponto fraco de cada um. Então ele vai me dar uma palavra, eu vou, se eu acertar ou não, eu ganho meu ponto, ou não ganho meu ponto e assim vai. Começa por mim, aí vai pra Clara e vai pro Thales. Vamos em ordem alfabética. Bom. Gente, eu errei procrastinar. Eu quero só deixar isso aqui nesse vídeo. Nossa, gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do vídeo. Eu acertei todas e ganhei. Nossa, jurou. Claro que não é só letra cóccix. Não, o cóccix, gente. O cóccix foi lendário. Eu queria muito que o cóccix estivesse aqui, mas enfim, não vai estar. Vai, André. Primeira palavra pra mim. Primeira palavra vai ser boca e uva. Que porra é essa, André? Porra é essa, André? Repete a palavra. Boca e uva. O que isso significa? Qual a definição dessa mesa? Boca e uva é um município brasileiro situado no interior do estado de Minas Gerais. Boca e uva? André, André, veio pra sacanear. Eu acho que a gente pode parar o vídeo aqui. Eu acho ótimo. Boca e uva. Eu quero errar. A gente desiste, a gente desiste. Caraca. Eu não posso, a minha morre veio. Tá, pode ser, não vai ser um jeito difícil de se inscrever. Vou começar. B, O, C, A, U, I, V, A. É. É, boca e uva. Eu não vou conseguir olhar pro André rindo da gente. Por que ele tá rindo, André? Para de rir. Pode rir, André. Eu vi alguém rindo. Foi a Clara. A Clara riu de você, Ana. O Clara, se eu acertar, eu falei não. A Clara riu de você. Eu tô rindo, não. Volta aí, você tá rindo da Clara. Eu falei que ia ficar calada o vídeo todinho, eu fiquei caladinha. I, V, A. Eu lembro que você vai saber que eu tava caladinha quando você viu o vídeo. A resposta está muito errada. André, como você quer... Você arrega quando você estiver editando. O quê? Foi ridículo. É porque boca, uiva. P, O, C, A, U, I, V, A. Você falou boca, uiva. Boca. E uva. Boca. Como é que era a palavra? Boca e uva. Mas você tá muito errado. Você não errou só essa trocada aí do U e do I. Foi só isso? Não, mas tá muito errado porque foi tipo um erro muito de principiante. Pera aí, pera aí. Repete a palavra. O que eu errei? Boca e uva. Você falou boca ou uiva. É levioçar, não é levioça. Não, mentira que... Não, na hora que eu estiver editando esse vídeo eu vou ficar com muita raiva. Boca e uva. É isso? Boca e uva? Não tem acento. Essa seria a pegadinha da palavra. Mas ela caiu em outra pegadinha que ela envenenou. Caraca, que burra que eu sou. Vai, vai. Vai, a palavra prepara agora. Não posto. Você está preparada? Não. Não tem muitas difíceis, não. Não? Eu já entendi. A palavra é... Enxumaçar. O que? Até eu rir, deixa eu rir. O que? Enxumaçar. E o que que isso significa? A definição é botar chumaço em. Botar o que? Botar chumaço em. Botar chumaço em. Muito bom, muito bom. O que que é chumaço? Aí já é outra palavra, né? Enxumaçar. Eu vou tentar porque eu não tenho nada a perder mesmo. Depois que foi o outro vídeo eu já perdi toda a minha dignidade. Esse daqui é só mesmo. É. M. C. H. H. U. M. A. C. 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 A. R. Me parece plausível. É isso, não é fato. Mas é porque S. C. 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 Pode ser de qualquer forma. Vai ficar exatamente a mesma coisa se eu colocasse um S. Se eu colocasse qualquer coisa. Eu odeio essa língua. A resposta está correta. Caraca. Parabéns, Cláudia. Caraca. Mentira. É não, velho. Mentira. Eu disse que tinha ganhado a outra partida e vocês não acreditaram. Vocês não acreditaram. Eu ia escrever com X. Eu pensei muito em escrever com X. Mas é o chumaço. O chumaço ajudou muito, eu acho. Mas o que é que é chumar com esse bicho? Mas ele não seria puxir isso. Ué, por que não? Não sei, mas não... Ai, não sei. Vai pro Thales. Eu vou perder pra Clara nesse vídeo. Gente, a Clara não acertou nem uma no outro. Eu acertei todas daquela vez. Eu ganhei. E agora vocês estão vendo que eu só vou repetir o ato. Vamos Thales. Essa palavra também é bem fácil. Imprescindível. Meu Deus do céu. Fala de novo, por favor. Caraca, eu vacilei muito. Imprescindível. André, coloca numa frase, por favor. Eu quero ouvir a palavra várias vezes pra eu ver quantos Ns tem. Quantos Ns tem. Eu vou falar numa frase. Um fone novo é imprescindível pra Clara. Nossa, eu ouvi a palavra totalmente diferente agora. Vixi, será que eu sou você? Não vou aqui, não. Olha lá, olha lá. Vai humilhar ele, vai, sai. Não, eu vou errar essa merda. Imprescindível. Imprescindível. A Ana já tá rindo, eu já errei. Foi o que eu ouvi, foi o que eu acho que é. Imprescindível. I-M-P-R-E Impres... O que você tá rindo já? Impresc... Tem acento no I, não sei. Imprescindível. Eu vou desligar que eu não vou conseguir. Eu não sei, eu sou burra, eu não sei falar essa palavra. Você já sou eletrônica, né? Tá, eu coloco o acento agudo no I, eu preciso falar de novo. Dível. Preciso ou você... Você já aceita, André? Aceita, vai. Eu coloco o acento agudo no I. Eu botei, eu botei o acento. Não fala que tá muito errado, não me humilha muito, não. Fala só que tá errado. É, não faz o acento que eu engano. Infelizmente, a resposta tá muito errada também. É, galera. Que são os pequenos erros... O que eu errei? Que fazem uma palavra ficar muito errada. É imprescindível, não imprescindível. Ah, mas só isso que eu errei? E faltou o SC, porque sempre tem que ter aquele SC. Tem SC? Sim? Tem SC? Não, fudeu. Foda-se. Foda-se. Eu não ia acertar nunca. Que merda é essa? Eu coloquei com E, porque eu achei que ia estar muito errado. Por isso que eu pedi pra você falar várias vezes. Mas o SC eu não ia acertar nunca. Teve uma palavra na primeira vez que a gente gravou, que era isso. O E ou o I, que eu fiquei confundindo se era com E ou com I. Porque parecia I, mas era E. Ah, vai se lascar essa merda. Próxima palavra pra mim, André. Pode mandar. E se vier com palhaçada, você já sabe. Boca e uva foi fácil, Ana. Eu tive um pequeno problema ali. Eu não sei o que aconteceu. Só pra recapitular. Clara 1 ponto. Ana Itali 0 ponto. Não tem 0 ponto. Vamos pra segunda rodada. Primeira palavra pra Ana é... Recau chutar. Recau chutar. Você me odeia. Meu Deus. Dormindo com o inimigo. Re-cau-chutar. Peraí, repete. Re-cau-chutar. Re-cau-chutar. Meu Deus do céu. Repete de novo. Só mais uma vez, hein? Re-cau-chutar. Re-cau-chutar. Não tem N. É... Aplica numa frase. Ele mandou recau-chutar os quatro pneus do carro. Meu Deus do céu. Ah, não. É, funcionou bastante. Ajudou muito. Obrigada. É... R-E... C-A-U... Nossa. Que? Não faço ideia. C-H-U-T-A-R. Recau chutar. Eu escutei você falando T no lugar de todos vocês. Mas é porque eu devo estar muito louco. Você ouviu falando o quê? T. T-H. Eu também ouvi T-H. Não? Eu falei C-H. Eu ouvi C-H também. A resposta... Está... Exata. Uuuuuh! Parabéns. Nossa, eu fui quase que eu juntei com o X. Uuuuh! Pelo menos com zero ponto no fim. A próxima palavra é... Expatriar. Expatriar. Que palavra... Repete, por favor. Expatriar. A parte boa é que eu nem ia acertar nenhuma. Eu não sei se isso ajuda. Deixa eu achar uma frase aqui. Não, eu acho que ajuda, claro, ajuda você saber pra o que que é. Aquele indivíduo foi expatriado na Itália. Quer dizer, da Itália. Mas, tipo... Ah! Ah! Quem inventou C, X, S, S... Todas essas coisas aí... Eu quero que vá pra... Não sei quem foi que inventou isso. Ah! Mas é porque pode ser qualquer coisa. Mas, enfim... Expatriar. E, X, P, A, T, R, I, A, R. Caralho, a Clara vai ganhar. Puta que pariu, a Clara vai ganhar. Eu não acredito. Gente, eu ganhei o outro. Não me ilude, porque pode ser que não seja o X. Gente, no outro eu ganhei. Tá? Eu fiquei em segundo lugar. A resposta... Está... Correta. Puta que pariu. Essa é a revolta da Clara, com certeza. A vingança. A vingança. A vingança. Tudo bem. Ah, não! Boa, Clara. Boa, boa. Firmeza, Fih. André, você tem que usar aquelas palavras do dia a dia que é difícil. Essas aí é muito complicado. Mais fácil. Você tinha que ter colocado pra mim visualização. Eu ia ficar aqui uma hora sem saber se era no X ou se era no Z. Eu ia ter que colocar no mundo. Mas eu sempre confundo. Mas isso aí... A palavra é mesquinhez. Opa, que pariu. Gente, essa palavra tem um tom de que tem uma letra estranha no final. Mesquinhez. Mesquinhez. M-E-S Q-U-I M-H-E Gente do céu. Agora você me pegou, viu, menino? Mesquinhez. Eu vou ser muito ousado e vou colocar um Z no final. E eu acho que você acertou. Eu acho que vai ser um Z aí no final, porque Andréia não me humilha. Não é ele que humilha a gente, não, tá? É a gente mesmo. Eu sei. Tô tentando jogar a culpa em outra. Fala que nem os professores. Não é vocês que reprovam. Não são vocês que reprovam. São vocês que não estudam. O resultado, então. A resposta está... Correta. Obrigada, Z, por existir. Eu te amo. Z de zum, zum, zum. Falei que era muito fácil. Não era muito fácil, Andréia. Era fácil, era fácil. Não se eu terminar com o Z. Poderia ter colocado um S. Sim, eu poderia ter muito colocado um S. É, essa aí foi a pegadinha. Mas é isso, né? A língua portuguesa é isso. Pegadinha. Vamos para a última rodada? Pegadinha. É a última rodada, gente. Vamos ver. Ou vai dar empate. Aqui não tem outra coisa. Ou vai dar empate entre eu e o Thais, ou alguém vai ganhar. E alguém vai perder. Ah, a Clara já ganhou? A Clara está com dois pontos. Ah, tá. A gente está com um. Mas aí... É, só se a Clara é rápido. Ah, é. Pode ter empate entre nós três ainda. Essa rodada pode ser reviravolta. Vai lá. A palavra é... Rejuvenesçamos. Ah, não sei. Pelo amor de Deus. O que é isso? Porque colocou rejuvenescer. Que mano é rejuvenesção. Rejuvenesção. Rejuvenes... Ah, não. Estou até confundida. Repete a merda da palavra. Rejuvenesçamos. É de rejuvenescer? Sim. É... Rejuvenesçamos. R-E-J-U-V-E-N-E-S-S-A-M-O-S. Nossa, eu falei tudo com o olho fechado. Eu estava muito concentrada. Fecha o olho. Pariu, a Clara vai ganhar. E a resposta... Não devia nem existir. A resposta está... Errada. Ah, vai se lascar como assim? É com Cedilha, eu acho. Com Cedilha? É com S Cedilha. André, André, você está fodido. André, você tem que pegar uma palavra dessa para a Clara. Você está fodido. Você está dando... Você está dando palavras de graça para a Clara. Você está fodido comigo. Está fodido comigo. Não está dando de graça. Mas Rejuvenesçamos com S Cedilha. Roda. Eu não ganhei uma das palavras que ele está dando pra mim, gente. Esse, Cedilha. Esse, Cedilha. Esse, Cedilha. Você presta atenção. Você está lascado. Eu tive até que encostar a porta aqui. Porque eu acho que estava vazando no meio da câmera a sua voz. É? Você, cuidado. É melhor trancar a porta agora. É só encostar, não. Perdi. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o primeiro Thales, porque é a chance que ele tem de empatar. Empatar, verdade. Ah, é. Depois de qualquer coisa ela já ganha, né? É verdade. Se der empate, aí os dois desempatas. Eu já perdi, eu vou ficar quietinha. Não quero nem falar mais nada. Vou sair do vídeo. Thales, a palavra é gorjear. Eu não ouvi. Gorjear. Gorjear? Isso. Meu Deus, que porra é essa? Coloca numa frase. Gorjear. Eu adoro acordar ao gorjear das aves. Ai, que palavra ridícula. Sim. Gorjear. Nossa, eu tenho uma pegadinha muito, muito foda nisso. Porque eu não... Gorjear. G. G eu sei. O... G... 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 A... Ai, claro, você é a vencedora do vídeo, parabéns. G... O... R... G... 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 A... 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 R... Vai... Não vai ser isso. Gorjear. A palavra está... Errada? Eu não acredito. Muito pouco. O que que eu errei? Tem acento no O? Gorjear. É com G. É com J. O J onde? No J... Ah, tá. No G. No G. No G. No gorjear. G. Ai. G. G. Eu não acredito. Nós temos Clara em vista. Eu não acredito. Parabéns, Clara. Errou nenhuma. Perfeita. Dona do vídeo. Melhor só letrão. Caraca, isso foi muito uma reviravolta. Porque a gente fez esse vídeo pra poder zoar a Clara. Porque a Clara erra coisas muito básicas. Só que nas palavras difíceis, a Clara é boa. Com S. Na cozinha, pra escrever com S, ela escreve. Agora, na... Qual foi a palavra da Clara? Esse. 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 Não, desse vídeo não. É desse vídeo. Parabéns. Essa é sacanagem. Essa é sacanagem. Agora foi certo. Calatinha. Calatinha. Eu acerto. Eu acerto, gente. Eu tô ótimo. Eu gostei desse vídeo. Foi muito legal. Não quero gravar de novo, não. Mas foi ótimo. O mundo não gira. Ele capola. Claro, deixa eu te perguntar uma coisa muito sincera. Do fundo do meu coração. Posso? Pode. Você imaginou que você ia ganhar? Claro, sempre sou. Porque eu sempre confiei em mim mesmo, no meu potencial. Eu não duvido. Por isso que eu quis perguntar. Porque eu nunca imaginei que eu iria ganhar. Mas a Clara, mesmo ela errando todas as palavras no vídeo passado, ela iria refaixar. Bem, a gente já tava com uma expectativa. Tipo, a Clara errou todas na outra. Essa daqui não vai ser diferente aqui. A gente vai poder zoar ela mais um pouquinho. Porque no outro foi escolher uma ação. Atrás escolher uma ação. Então, gente, pra vocês que estão curiosos pra saber como é que foi o vídeo passado do excesso, o coxie, essas coisas tudo, que teve muito mais além disso, coloca aqui nos comentários pra gente saber se vocês querem. A gente vai pra gente fazer um acerto disso. E já deixa esse like aqui, gente. Deixa o like pela humilhação e pela minha derrota. Eu preciso de pelo menos like pra ficar um pouquinho mais feliz porque hoje foi só humilhação. Ai, eu tô ótima. E além do like. Eu tô me sentindo belíssima nesse vídeo. Tô me sentindo muito bem, confiante. Se inscreva no canal, tem o nosso link da Apoia-se, se você quiser ajudar a gente lá no Apoia-se e entrar no nosso grupo no Telegram. E as nossas redes sociais. Siga o André também. Muito obrigada, André, por ter participado desse vídeo. Participou especialíssima aqui. Especialíssima. Muito obrigada, André. Obrigada por ter essas palavras. Obrigada, André. O que eu tô aguardado. Muito obrigada. Ai, ai, ai. Coitada. Vai dormir na sala hoje. Vai dormir lá com os cachorros dois lá na rua. É, logo você vai dormir. Nem vai ser em casa, não. Parabéns mais uma vez, Clara. Você merece. Parabéns, Clara. Dias de luta e dias de glória, viu? Dias de glória. Eu sabia que minha vida tava prestes a virar. Foi hoje. Quer dizer, foi ontem. Aí agora... Pode se inscrever em sorteio, jogar na Mega Senna. Porque foi ontem. O que aconteceu ontem pra sua vida virar? Você não viu o meu surto no Twitter, não? Ah, não. Eu vi, Clara. Eu vi. Desde então, eu não tenho sentido tristeza. Nem sei mais o que é isso. Ah, não te fez ficar mais confiante. É. É verdade. Por isso que eu assisti. Obrigada, Edilha e Anã, por ter postado aquela celca maravilhosa. Por causa disso, eu ganhei esse vídeo. Ô, Clara, eu sempre falei pra você. O que falta é confiança. Tanto é que eu tava falando pro André antes de começar o vídeo, assim. Falando bem assim pra ele. Então, André, você tem que pegar as palavras que é o meu ponto fraco. Aí ele falou, o seu ponto fraco é a confiança. Meu Deus. Foi isso. Eu fiquei numa raiva. Nua raiva. Cai. Eu vi toda confiante. Levei um topo do tamanho do mundo. A Clara ganhou. É isso aí, gente. Tudo bem. Não vai ficar. A queda do topo. Que paga-se maior. Eu vou fingir. Eu vou fingir que não me afetou o jeito que a Ana Paula falou. A Clara não me afetou em nada. Claro. Você ganhou. Ah, ganhei mesmo. Agora eu só tenho vitórias de os melhores virão. Fé no pai. E aí já fica o aprendizado. Tenha mais confiança. Vai com confiança que as coisas vão dar certo. É a contrária de mim, né? Que eu fui com confiança e não deu certo. Mas enfim, gente. É isso aí. A vida. Afuda-se. Só acaba isso. Sim.